A época é de carnaval, mas nem sempre durante a folia tudo é festa. Uma campanha lançada hoje alerta para os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes e reforça a importância de denunciar. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes não podem ser ignorados por quem testemunha ou desconfia de situações de violência. É o que destaca a campanha lançada nesta quinta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos para o período do carnaval. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o conselho tutelar ou diz que sem. Rogério Marques é conselheiro tutelar no Itapuã, a 30 quilômetros de Brasília. Ele alerta que os autores dos crimes de violência contra crianças e adolescentes são geralmente pessoas que têm muito contato com as vítimas. Geralmente é o pai, quando não é o pai é o padrasto, o irmão e tios mesmo, os parentes próximos mesmo da família são os maiores violadores, são os maiores causadores desse sofrimento. Trabalho infantil, agressões, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Quem presenciar qualquer uma dessas situações deve denunciar, para a polícia, para o conselho tutelar ou por meio do Disque 100. São aceitas denúncias anônimas, a ligação é gratuita e pode ser feita a qualquer hora do dia. Em 2012, o Disque 100 recebeu mais de 31 mil denúncias relacionadas ao abuso sexual de crianças e adolescentes, 19% a mais do que a quantidade registrada no ano anterior, quando foram recebidas cerca de 26 mil denúncias. Já os relatos de exploração sexual, quando o menor é obrigado a se prostituir, somaram 8 mil ligações no ano passado. O número é menor do que o registrado em 2011, quando mais de 9 mil telefonemas foram feitos para o Disque 100 para relatar esse tipo de crime. De acordo com a delegada Valéria Martirena, vizinhos, professores e amigos devem ficar atentos às mudanças de comportamento que podem indicar situação de abuso ou exploração sexual. Uma criança que passa a apresentar tristeza, enurese, encoprese, que é fazer xixi ou prender o cocô, ou a criança que apresenta baixo rendimento escolar, depressão. Todas essas podem ser características de que essa criança possa estar sendo violentada sexualmente, às vezes até agressividade também. O cuidado com a criança não deve ser uma atitude só do governo. Os governos realizam políticas públicas, estão atentos e colocam serviços, mas o cuidado tem que ser de toda a sociedade, a começar pela própria família, mas também a comunidade, o entorno. Quem está brincando carnaval ou trabalhando, tem que ter uma atenção especial com as crianças e adolescentes do país.